E o plano Brasil Sem Miséria atingiu a marca de um milhão e meio de beneficiários. E a presidenta Dilma Rousseff participou no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, da cerimônia comemorativa. Há uma década, o crescimento brasileiro impressiona o mundo ao aliar desenvolvimento econômico e inclusão social. Programas ousados como Bolsa Família já tiraram 28 milhões da pobreza absoluta e avançam para tirar outros 16 milhões da mesma situação. O Estado e a Prefeitura do Rio também decidiram combater a pobreza com dois programas inovadores. O Renda Melhor Estadual e o Cartão Família Carioca Municipal. Os dois têm os mesmos objetivos, dar dignidade às famílias no presente e garantir a ascensão social das futuras gerações através da educação. Hoje, mais de um milhão e meio de cidadãos do Rio já descobriram o significado da palavra dignidade. O dinheiro que eu recebo hoje, eu posso ir várias vezes no sacolão, compro bastante legumes, frutas e verduras para meus filhos. A gente não tem necessidade mais de estar dividindo um pouquinho para um, um pouquinho para outro. É prato cheio para todo mundo. O Renda Melhor e o Cartão Família Carioca complementam a renda das famílias que, mesmo com benefício federal, não atingem um rendimento de 100 reais per capita ao mês. O valor pode chegar a 400 reais. O Cartão Família Carioca abrange mais de 560 mil pessoas em todo o município do Rio. Já o Renda Melhor atinge hoje um milhão de pessoas em outras 51 cidades. E até janeiro de 2013, será ampliado para todo o Estado. Assim como o Bolsa Família, os programas do Estado e da Prefeitura do Rio condicionam o recebimento do benefício à educação das crianças e dos jovens. O Cartão Família Carioca, eu acho que ele, além de oferecer um auxílio para a renda dessas famílias, que são menos favorecidas, ele dá toda uma importância à área da educação. Ao ter como pré-requisito, ter a família nas reuniões. Ele tem essa função de aproximar, conscientizar e transformar. Ela me pergunta, mãe, hoje tem reunião, hein? O governo do Estado também beneficia diretamente os jovens de até 18 anos em situação de extrema pobreza, com Renda Melhor Jovem. Eles recebem prêmios em dinheiro a cada ano concluído do ensino médio, que vai subindo de R$ 700 até R$ 1.000,00 de acordo com a série. A quantia é depositada numa caderneta de poupança e apenas 30% pode ser sacado anualmente. O restante somente poderá ser retirado após a conclusão do ensino médio. Quero ser fisioterapeuta. Meu sonho é poder me formar na boa faculdade. Meu maior sonho é psicologia. Me vejo inserido numa grande empresa. E eu pretendo e vou ser uma administradora. Meu sonho é ser professora. Com o Renda Melhor e o Cartão Família Carioca, o sonho de crianças e jovens de famílias pobres está mais perto de ser real. Ao deixar para trás o passado de miséria, eles podem se tornar médicos, advogados ou ter qualquer outra profissão que lhes garanta o que todos desejam, uma vida melhor. Ouviremos agora as palavras do senhor Rodrigo Neves, secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Bom dia a todos. Bom dia, presidenta. Presidenta Dilma, mais uma vez no Rio de Janeiro. Gostaria de cumprimentar também o governador Sérgio Cabral, o querido prefeito Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, minha amiga e parceira em todas as horas, desde as tragédias que enfrentamos juntos na região serrana até hoje, no programa e no plano Rio Sem Miséria, ministra Tereza Campelo, ministra, chefe da comunicação social, Helena Chagas, ministro de Aquicultura e Pesca, Marcelo Crivella, ministro de Portos, Leônidas Cristino, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Melo, colegas do secretariado, que cumprimento na pessoa do secretário Regis Fischner, colegas do secretariado do município, que cumprimento na pessoa do secretário Rodrigo Bettlin, amigos e amigas, o governador me orientou que fosse bastante objetivo na minha exposição e no meu pronunciamento, mas eu não poderia deixar de registrar, presidenta, governador, amigos e amigas, que nós estamos hoje reunidos para celebrar as conquistas do primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria, a integração federativa das três esferas do governo no Rio de Janeiro para a meta generosa de superação da pobreza extrema e a inclusão de um milhão de pessoas extremamente pobres no Estado do Rio de Janeiro através do Plano Rio Sem Miséria e o programa Renda Melhor. Nos últimos anos, o Brasil apresentou extraordinárias ação social. Milhões de brasileiros saíram da pobreza e ascenderam à classe média. Entretanto, ainda temos um grau inaceitável de pobreza extrema e de desigualdade. Esses problemas não se referem apenas à questão da renda, mas também ao desigual acesso a políticas públicas e às oportunidades sociais e econômicas. Nossa Constituição Federal, Presidenta Dilma, estabelece como uma competência comum da União, Estados e Municípios, o combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, bem como à integração social dos setores desfavorecidos. Minha senhora, compreendendo muito bem isso e dando continuidade às mudanças promovidas pelo presidente Lula, estabeleceu como prioridade o Plano Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria e o Plano Rio Sem Miséria, presidenta, governador e prefeitos aqui presentes, são uma demonstração desse mandamento constitucional, enfatizando a necessária parceria e articulação entre os governos federais, estaduais e municipais. Compreendemos que, para ser sustentável, o nosso crescimento precisa caminhar com a radicação da miséria e com a redução das desigualdades. De modo muito especial, o momento extraordinário de dinamismo em que vive o Estado do Rio de Janeiro representa uma grande oportunidade de termos um ciclo virtuoso de crescimento econômico e inclusão social. Por isso, a partir da determinação do governador Sérgio Cabral, alinhados com as diretrizes do Plano Nacional Brasil Sem Miséria, o governo do Rio foi o primeiro dentre os 27 estados da federação a assumir o desafio de implementar um plano estadual através de programas inovadores que integram o Plano Rio Sem Miséria. Nosso plano foi criado pela Lei 6.088, aprovada pela Assembleia Legislativa, temos vários deputados aqui, inclusive, presentes, e sancionada pelo governador no ano passado. O Rio Sem Miséria possui quatro objetivos específicos. Elevar a renda per capita das famílias extremamente pobres para além da linha da pobreza extrema, incentivar a permanência na escola e o melhor aproveitamento escolar de jovens das famílias em pobreza extrema matriculados no ensino médio regular estadual, articular a oferta de oportunidades econômicas de inclusão produtiva e potencializar a rede de proteção social às famílias extremamente pobres, inserindo-as no processo de acompanhamento familiar sistemático. O governo do Rio adotou a linha de pobreza extrema de R$ 100, superior à linha do Brasil Sem Miséria de R$ 70, dadas as características socioeconômicas próprias de um Estado predominantemente urbano e metropolitano. O plano Rio Sem Miséria considera a renda familiar estimada a partir de um algoritmo preditor de renda desenvolvido pelos nossos parceiros aqui presentes do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, nosso querido pesquisador Marcelo Neri aqui presente, que emprega informações contidas no cadastro único referente às características estruturais que melhor expressam a situação de pobreza extrema, como a configuração física da moradia, o acesso aos diversos serviços públicos, o nível de escolaridade das pessoas, a inserção no mercado do trabalho, a presença de grupos vulneráveis, como pessoas com deficiências idosas, e o próprio acesso às transferências de renda do governo federal. O primeiro componente do plano, o renda melhor, garante benefícios calculados de acordo com a severidade de pobreza de cada família, variando entre R$ 30,00 e R$ 300,00, com o objetivo de eliminar o hiato de pobreza extrema de cada uma das famílias. Reforçamos as condicionalidades do Bolsa Família e para materializar, Presidenta, Governador, como a orientação dos senhores, para materializar a cooperação federativa, o pagamento é feito por meio de um cartão compartilhado, contendo a identidade visual de ambos os programas, obedecendo o mesmo calendário de pagamento e utilizando o apoio do PRODERG, Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro, e o apoio da Caixa Econômica Federal. O segundo componente que o vídeo apresentou de maneira extraordinária é o Renda Melhor Jovem, uma parceria da Secretaria de Assistência Social do Estado com a Secretaria de Estado de Educação, meu querido colega secretário Rizolia, que tem como objetivo incentivar o jovem integrante da família do Renda Melhor a manter-se no sistema educacional e a concluir o ensino médio através de uma poupança escola operada em parceria com o Banco do Brasil que pode variar entre R$ 3.100 no caso do ciclo do ensino médio regular ou R$ 4.300 no caso do ensino técnico com quatro anos de duração. O município do Rio de Janeiro é um caso à parte de uma virtuosa integração federativa. Tendo em vista a existência do cartão família carioca na cidade do Rio de Janeiro, estabelecemos uma parceria com a Prefeitura para que os estudantes do ensino médio das famílias beneficiadas pelo família carioca recebam e acessem a premiação do Renda Melhor Jovem. A terceira estratégia é a gestão de oportunidades econômicas. Nosso objetivo é induzir as ofertas de políticas públicas e oportunidades econômicas aproximando o mundo da pobreza extrema do dinamismo econômico. Para tanto, estabelecemos várias parcerias dezenas de organizações públicas e privadas que estão oferecendo cursos de orientação financeira, qualificação profissional e empreendedorismo às famílias. Temos aqui dezenas de empresários que já aderiram inclusive ao plano Rio Sem Miséria. A oferta de acompanhamento familiar sistemático para as famílias beneficiárias do programa Renda Melhor é outra estratégia fundamental que compõe o Rio Sem Miséria e pauta-se na compreensão da pobreza como um fator multidimensional que por extrapolar a questão da renda exige um cotidiano trabalho de apoio e acompanhamento das condicionalidades das famílias. O acompanhamento familiar é desenvolvido pelos municípios nas unidades de referência da assistência social no âmbito do pacto do SUAS Presidenta que nós aqui no Rio de Janeiro assinamos junto com a assinatura que a senhora fez do Sistema Único de Assistência Social em junho do ano passado. Financiamos supervisionamos e apoiamos os municípios. O Rio de Janeiro hoje é o estado que tem a melhor cobertura dos centros de referência de assistência social e dos centros de referência especializados da assistência social no Brasil e disso muito nos orgulhamos. O Plano Rio sem Miséria lançado logo após o Brasil sem Miséria foi implantado em caráter piloto em 2011 nos municípios de Japeri Belforrocho São Gonçalo e Magé beneficiando 61 mil famílias. A expansão do Plano em 2012 foi muito vigorosa e orientada por critérios técnicos. Incluímos todos os municípios da região metropolitana do estado do Rio e os do interior com maior índice de pobreza extrema. Em todas as regiões do estado famílias extremamente pobres estão superando a pobreza extrema recebendo os benefícios do Renda Melhor junto com o Bolsa Família melhorando de forma direta as condições de vida de 1 milhão e 41 mil pessoas em 249 mil 162 famílias. Isso significa que o programa já beneficia nesse ano de 2012 antes de completar um ano de implementação mais de 80% das famílias nos 91 municípios do estado que tem renda per capita que tem renda per capita estimada inferior a 100 reais mensais. Além disso beneficiamos indiretamente um número muito maior de pessoas em função da dinamização das economias locais geradas pelas transferências de renda às famílias. Em janeiro de 2013 teremos contemplado a nossa meta todas as 310 mil famílias extremamente pobres de todos os municípios do estado do Rio. Queremos senhora presidente que o Rio também seja vitrine no cumprimento das metas do Brasil sem miséria e no desenvolvimento social. Sede da Copa e da Olimpíada mas também exemplo de um novo federalismo que surge com força no seu governo. Um federalismo social com objetivo ousado porém possível de superarmos a pobreza extrema no país até 2014. Quero agradecer a confiança orientação e determinação do governador Sérgio Cabral que investirá até 2014 um bilhão de reais um bilhão de reais no plano Rio sem miséria e também não poderia deixar de agradecer a minha dedicada competente extraordinária equipe que em parceria com todos os prefeitos e secretários municipais viabilizou esses importantes resultados em tão pouco tempo. Muito obrigado. Fará uso da palavra o senhor Eduardo Paes prefeito do Rio de Janeiro Eu de brincadeira aqui, presidente eu trouxe um envelope puxei um monte de papel aqui o Cabral começa a desmaiar ali o nosso governador achando que eu vou ler tudo isso aqui mas não vou não queria cumprimentar a todos vocês saudar a nossa querida presidenta do Brasil Dilma Rousseff saudar meu amigo governador Sérgio Cabral os ministros daqui presentes o melhor de todos o carioca ministro Marcelo Crivella por favor uma salva de palmas ministro Marcelo Crivella querida ministra Tereza Campelo querida ministra Helena Chagas ministro Zé Leônidas ministro dos portos presidente da assembleia o Paulo Melo enfim o Regis cumprimentando o Regis eu cumprimento a todos os secretários de estado aqui e o Rodrigo Neves também meus dois secretários aqui presentes o Pedro Paulo da casa civil o Rodrigo Betten da assistência e queria muito cumprimentar aqui a em nome de todos os outros prefeitos aqui a querida prefeita de São Gonçalo Aparecida Panicé que está aqui musa da região metropolitana fluminense mas vou fazer dois ou três comentários aqui eu diria o seguinte presidenta esse vídeo que a senhora viu aí eu acho que ele sintetiza o ambiente do Rio que é esse ambiente em que os diversos níveis de governo óbvio que eu estou falando aqui como prefeito da capital da cidade mais populosa do estado mas isso eu vou me arvorar aqui sem a procuração do senhor desprefeito falar nisso também isso vale acho que para todas as cidades do nosso estado esse clima de cooperação eu comentava ali com o governador Sérgio Cabral o município do Rio e outros municípios adotaram a política bem sucedida assim como o Brasil das unidades de pronto atendimento as UPAs aí nós desenvolvemos uma política pública aqui das clínicas da família de atenção básica o estado lançou as clínicas da família também com outros municípios isso vale para essa coisa óbvia que é combater a miséria no Brasil ela é óbvia mas nem tanto assim porque durante muito tempo o Brasil até cresceu em outras oportunidades no passado e a miséria não foi combatida então essa obviedade foi trazida pelo nosso agora zerado e recuperado presidente Lula e pela presidenta Dilma como presidenta agora da república com o programa Brasil Sem Miséria e essa integração entre os três dívidos de governo ela é absolutamente fundamental porque o que fazem com os pobres no Brasil foi sempre o processo da humilhação o cartão família carioca começou no final de 2010 a gente teve eu peguei ali os últimos dois meses do presidente Lula me lembro a gente tentou a presidenta estava eleita já a gente tentou que ela viesse na cerimônia estava na transição naquelas confusões de transição e eu me lembro a presidenta talvez não lembre disso mas numa conversa eu o governador a presidenta então o chefe da casa civil o presidente Lula e a gente queria lançar um programa de transferência de renda mas que fugisse dessa lógica do da fila que o povo tem que fazer de cadastro né essa que é esse é o absurdo do Brasil quer dizer você tem um programa nacional o Bolsa Família em que os municípios que estão mais próximos tem a tarefa de identificar os mais pobres aqueles que fazem juiz ou enfim merecem receber esse benefício e aí vem os governos na sua ansiedade política eleitoral fazendo os seus programas próprios né então o que já teve de programa aqui no Rio de Janeiro foi campeão né dessas coisas de programinha em que o sujeito tinha que frequentar para não fazer nenhum tipo de preconceito ou o padre tinha que ser amigo do padre de uma igreja eu sou católico ou o pastor de uma outra igreja ou então esse sujeito tinha que ter uma relação com o cabo eleitoral um vereador um deputado eu acho que a grande marca desse programa aqui o cartão família o renda melhor isso que todos os prefeitos do estado estão fazendo que o governo do estado está fazendo junto com o governo federal eu acho que a primeira grande marca é essa acabou a demagogia e a exploração da miséria no Brasil são os três níveis de governo se integrando para não ficar explorando o sofrimento dos outros e um outro elemento fundamental é perceber isso acho que esse é o grande gol do cartão família carioca e do renda melhor o governo federal quando lança o bolsa família quando disponibiliza o bolsa família para as famílias mais pobres do Brasil trata de uma de identificar um programa que é universal para todo o Brasil o que vale do época que é o Chuí estou até lembrando daquele primeira propaganda eleitoral da senhora lá no Chuí e o Lula lá no Oiapoque mas é isso vale do Oiapoque ao Chuí só que esse Brasil é muito diferente esse Brasil é cheio de contraste tem lá a situação do Acre que é completamente distinta da realidade urbana da cidade do Rio de Janeiro portanto quando se lançou o cartão família e o com renda melhor foi assim também essa coisa de dizer 70 reais no Acre é um dinheiro muito maior do que 70 reais na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro portanto daí o fato da gente ter acho que o segundo princípio desses dois programas que é o princípio de dizer o seguinte o governo federal está dando o básico o principal compete aos entes da federação os municípios e os estados nas suas responsabilidades e nem complementarem nas diferenças regionais São Paulo tem que ser assim Minas tem que ser assim e provavelmente lá o governador de Roraima vai ter que botar um pouco menos do que o governador do Rio de Janeiro porque a realidade é distinta então acho que esse é o segundo aspecto que eu queria destacar nesse programa e o terceiro aspecto presidente é o seguinte a regra do Bolsa Família é tem sempre aquela história da varinha de pescar as pessoas diziam que o Bolsa Família não tirava as pessoas da miséria meio que acomodava as pessoas na situação de miséria e o que a gente viu no Brasil foi diferente o que a gente viu no Brasil foi as pessoas saindo da miséria indo para a classe média eu tive uma sorte desgraçada na vida quando eu era deputado no meu primeiro mandato o Marcelo Nery que está ali eu fui relator do salário mínimo na época eu brigava com o Paulo Paim eu e o Paulo Paim olha que loucura para o salário mínimo chegar a 100 dólares hoje o salário mínimo está quanto? está a uns 300 dólares por aí 300 dólares naquela época a gente brigava para chegar a 100 dólares e a gente sabe presidenta que os elementos de contrapartida são fundamentais então o Renda Melhor tem vários elementos além do Bolsa Família a gente tem um só queria destacar uma coisa aqui por exemplo a cada bimestre se um aluno da rede municipal de ensino aumentar a sua nota no determinado percentual eu sei que muita gente contesta isso para a gente resolver o bancar isso aqui porque a vida cobra da gente mérito a vida cobra da gente desafio então a gente dá 50 reais a mais para aquela família se o aluno melhorar a nota no bimestre então por ano a família pode ganhar ainda 200 reais a mais e tem que frequentar a reunião de pais além das exigências do Bolsa Família então enfim eu acho que é uma uma grande marca do Rio de Janeiro desde que o Cabral chegou eu estou falando desse Cabral aqui não estou falando do Pedro Alvarez ele também nem veio para cá mas desde que o Cabral desde que o Cabral chegou a grande marca do Rio é a integração aqui em diferentes momentos esses prefeitos foram se integrando a cidade do Rio de Janeiro ficou maravilhosa assim depois de 2009 não sei porquê enfim mas aqui em diferentes momentos outros prefeitos foram se integrando e hoje é esse ambiente o Renda Melhor isso aqui só para dar mais um elogio o Rodrigo deu um o Renda Melhor ele não faz distinção como a senhora não faz entre o partido a aliança que o prefeito tenha com o governador do estado eu acho que isso é uma enorme diferença que eu acho que é um um clima que o governo federal implantou no Brasil ontem a presidente ontem a presidenta anunciou 36 bilhões de mobilidade a cidade do Rio levou bastante graças a Deus uma salva de palmas para a presidenta de novo mas eu não queria dizer que na primeira para os outros não ficarem com raiva de mim mas a primeira cidade né mas é muito legal a gente ver municípios que não necessariamente eu sou aliado do governo federal mas que são aliados do governo federal e que tem esse benefício então para encerrar aqui presidente eu queria dizer que é um prazer trabalhar ao lado do governador Sérgio Cabral trabalhar ao lado da senhora poder ser prefeito nesse momento acho que falo em nome de todos os prefeitos aqui eu queria só terminar com dois três agradecimentos muito especial muito especial uma minha equipe né acho que aqui o secretário Pedro Paulo e o secretário Rodrigo Betten que formularam isso ao longo do ano de 2009 2010 e nos permitiram implantar esse programa ao cara que foi o autor desse modelo inclusive do sistema da renda estimada né que é esse sujeito que está ali com cara de alemão mas o cara que mais estuda miséria e pobreza no Brasil Marcelo Nery que merece um aplauso de todos nós e a esses três grandes governantes que o Brasil tem a sorte de ter de verdade a gente teve um super presidente que foi o Lula aquela figura especial e agora uma mulher sensível no poder preocupada em erradicar esse absurdo que é a miséria num país tão rico como o Brasil esse que é o melhor de todos os governadores Sérgio Cabral obrigado a vocês ouvimos agora as palavras da senhora Damiana Araújo beneficiária do programa Renda Melhor tem que falar que o Renda Melhor mudou a minha vida entendeu dos meus filhos sou mãe de oito filhos passava muito necessidade agora não passo mais tenho olho na mesa tenho alimentação para os meus filhos os estudos deles também entendeu eu tenho muito que agradecer entendeu o presidente a Dilma aparecida aparecer ter feito isso pela gente entendeu pelo povo que precisa igual a mim que não tinha comida na mesa agora tem tenho só de agradecer tá Aplausos Como essa declaração dessa cidadã brasileira, as famílias extremamente pobres que ainda não foram atendidas serão localizadas e incluídas de forma integrada nos diversos programas de acordo com as suas necessidades. Você acompanha essa cerimônia que comemora o número de 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família no Rio de Janeiro. Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Muito bom dia a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui nessa comemoração. Queria cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff, governador do Estado do Rio de Janeiro, nosso pioneiro e grande parceiro do Brasil Sem Miséria, governador Sérgio Cabral, nossos ministros aqui presentes, também prestigiando essa atividade. Cumprimentar a nossa querida deputada Birida da Silva, em nome dela, o conjunto dos parlamentares e deputados aqui presentes. Nosso grande parceiro, também pioneiro num conjunto de ações na área de assistência social, o prefeito Eduardo Paes. Em nome dele, cumprimentar o conjunto dos prefeitos e prefeitas aqui presentes. Por isso, a gente faz sempre questão de registrar que o Brasil Sem Miséria, que o Bolsa Família e as ações sociais do governo federal só conseguem chegar lá na ponta, atingindo a população, beneficiando a população, graças a essa parceria com os nossos prefeitos, prefeitas, secretários de assistência social. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todos por essa parceria estratégica, cumprimentar os nossos parceiros, secretário Rodrigo Neves, secretário de assistência social e direitos humanos. Em nome dele, secretários do governo do estado. E o nosso parceiro, também secretário de assistência, Rodrigo Betlin, aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em nome dele, o conjunto dos secretários de assistência dos municípios aqui presentes. empresários parceiros do Rio Sem Miséria, do Brasil Sem Miséria, cumprimentar a Damiana Araújo, beneficiária do Bolsa Família. Em nome dela, as entidades aqui presentes, os beneficiários dos programas sociais do governo federal. de fato, é uma alegria muito grande, nós já comemoramos ao longo desses dez meses de Brasil Sem Miséria, ter atingido muitas metas, mas certamente chegar num milhão de pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro, saindo da extrema pobreza, é a maior de todas as metas, é um orgulho muito grande, de uma emoção muito grande estar aqui. E essa comemoração, acho que não só comemoramos um milhão de pessoas que saíram da extrema pobreza por essa parceria com o governo federal, 500 mil pessoas, parceria do governo federal com a prefeitura, parceria do governo federal com o governo do estado. e, certamente, a gente não teria atingido essas metas se a gente tivesse tentado trabalhar sozinho e estivesse caminhando cada um para um lado. Então, acho que é, de fato, um momento de comemoração, não só desse resultado social, mas desse trabalho conjunto. No dia 2 de junho, presidenta, no ano passado, nós lançamos o Brasil Sem Miséria. O governador Sérgio Cabral falou em nome de todos os governadores, representando os governadores na nossa cerimônia de lançamento do Brasil Sem Miséria, não só afirmando a parceria, mas, pela primeira vez, mostrou o piloto do nosso cartão, um cartão integrado, governo federal e governo estadual, que foi o primeiro de uma série de cartões que se sucederam a partir daí. Isso era dia 2 de junho. No dia 4, no sábado, em Japeri, ou seja, dois dias depois, nós lançamos o Renda Melhor, o cartão integrado, beneficiando o primeiro município, que é o município com menor IDH no Rio de Janeiro, que foi Japeri, e, a partir daí, acho que um município, a cada semana nós viemos lançando. É importante ressaltar, presidenta, que, na época, todo esse planejamento que nós fizemos, a gente imaginava que ia chegar em 150 mil famílias hoje, e chegamos em 250 mil famílias, batemos todos os nossos recordes, não é, governador? Superamos todas as nossas marcas e as nossas metas, e é importante sempre ressaltar isso, só conseguimos fazer isso porque estamos trabalhando juntos. De lá para cá, a caminhada não foi fácil. Nós tivemos que juntar as equipes, unificar informações, unificar cadastros, aceitar trabalhar numa mesma base, que é o cadastro único, rever protocolos, rever rotinas, enfim. Exigiu de nossas equipes muito esforço, dedicação e desprendimento. É importante ressaltar isso, porque a gente fala muito em transversalidade, em integração, e nada disso se faz no papel, nada disso se faz por decreto, por lei, por ato constitucional, só se faz assim, olhando um no olho do outro, trabalhando, vindo para o Estado, construindo o trabalho no dia a dia, e contando com esse recuo e com uma síntese que sempre é melhor do que o trabalho isolado. Então, nesses dez meses, como eu disse, nós acabamos fazendo muito mais e muito mais depressa do que tínhamos planejado. Essa mesa, eu acho que é um grande exemplo do sucesso dessa parceria, governo federal, Estado e município trabalhando junto, e eu acho que esse é o grande motivo dessa nossa comemoração, que é essa conquista de um trabalho conjunto. Hoje, podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que o Rio é um dos Estados mais avançados no esforço e nos resultados de superação da extrema pobreza no seu território. E a maior prova disso é estar comemorando esse um milhão e meio de pessoas que saíram da extrema pobreza com o cartão carioca e com o Renda Melhor. A despeito dos enormes esforços que as famílias do Bolsa Família fazem, no seu dia a dia, para trabalhar, ganhar o seu ganha-pão. Muitas delas, mesmo com todo esse esforço, não conseguem sair da extrema pobreza, melhoram muito sua vida com o Bolsa Família, se vestem melhor, comem melhor, têm acesso a itens básicos de saúde, mas, mesmo com o Bolsa Família, não conseguiam sair da extrema pobreza. Além de transferir renda, o Bolsa Família garante a permanência e tem garantido a permanência de crianças e jovens na escola, melhora a saúde das gestantes e das crianças. Isso foi ainda mais e mais estimulado, ainda, com o Brasil Sem Miséria, com o plano que a senhora lançou, presidente, à medida que a gente também garantiu que o Bolsa Família chegasse às gestantes, chegasse às mães que estão amamentando com novas parcelas e, com isso, conseguimos chegar à população que mais precisa, que são as famílias com crianças. Mesmo com a evidente melhora na vida dos beneficiários, em muitos casos, a renda do Bolsa Família não foi suficiente para tirar essas famílias da situação de extrema pobreza. Essa situação... Obrigada, deputado. Essa situação que está sendo enfrentada com a complementação de renda pelos estados. Uma novidade no modelo do Rio de Janeiro é a de complementar benefício de renda oferecido como incentivo para os jovens estudarem, incentivando uma poupança individual para cada aluno que será recebida, caso complete o ciclo de ensino. Isso é uma novidade importante que nós fazemos questão de registrar. É uma diferença nas ações aqui no Estado do Rio e nós concordamos plenamente com o que disse o nosso prefeito Eduardo Paes. É importante estar enxergando esse Brasil tão diferenciado e conseguindo contemplar essas várias diferenças, essas várias expectativas e também a vontade e o desejo dos governantes e da população em cada um dos estados. Aqui no Estado participam do programa Renda Melhor Jovem, tem 50 mil jovens, presidente, que estão sendo atendidos pelos programas Renda Melhor e pelo programa Cartão Família Carioca, que também tem essa parcela diferenciada para... dando benefícios e uma poupança para os jovens se manterem em sala de aula. Atingir a marca de 1 milhão e 500 mil nos dá muito ânimo para avançar, mas temos que reconhecer ainda que temos uma boa caminhada pela frente. Primeiro, nós ainda temos 50 mil famílias que precisam entrar nos nossos programas de complementação de renda, essa é a nossa tarefa ainda para esse ano, pretendemos juntos atingir essa meta até janeiro de 2013 e não queremos e não nos limitaremos às ações de transferência de renda. Juntos, queremos que todos tenham acesso às oportunidades de emprego e renda, aos serviços de saúde, de educação e de assistência social, portanto, essa é uma tarefa importante, junto com as ações de complementação de renda, que nós estamos ainda construindo em conjunto. Para chegar nessa população mais pobre e mais vulnerável, estamos revendo a forma como funcionamos e como trabalhamos de forma integrada. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, junto com a Prefeitura, temos várias experiências inovadoras, vou citar duas delas, que para nós é muito importante, porque elas nos servem de inspiração para o trabalho que temos que fazer pela frente. Nós juntos estamos trabalhando, por exemplo, numa ação no Pavão, Pavãozinho, que tivemos a oportunidade de visitar conjuntamente com a Prefeitura, com o nosso secretário Ricardo Henriquez, com o Rodrigo Neves, com a Clínica de Saúde da Família, que trabalha junto com o Centro de Referência e Assistência Social, atendendo de forma conjunta e integrada, e realizando na prática isso que a gente chama tanto de transversalidade. Uma outra experiência muito interessante, que estamos trabalhando juntos, as três esferas, governo federal, Estado e município, é uma parceria no teleférico do Morro do Alemão, integrando ações onde funciona um CRAS, funciona também um centro para a juventude, que foi construído em parceria com a Petrobras, mostrando também todo o potencial de integração, de trabalho conjunto, e como podemos, com essa ação conjugada, chegar muito mais adiante e atender muito melhor a população. No entanto, a frente mais desafiadora é a da inclusão produtiva. Buscamos fortalecer iniciativas de integração de oportunidades de mercado, tanto com a iniciativa pública, com o setor público, quanto com a iniciativa privada, para a população do Plano Brasil Sem Miséria e do Rio Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria também vem fazendo importante trabalho junto com o Brasil Sem Miséria, para adaptar as vagas oferecidas pelo Planatec, as diferentes realidades locais, além da ponte, com empresas, na intermediação de mão de obra, dos beneficiários do Renda Melhor e do Brasil Sem Miséria. E ressalto aqui uma iniciativa importante do Estado, que é a criação do Góes, que é a gestão de oportunidades econômicas e sociais, que se soma ao trabalho do governo federal, que é a construção do mapa de oportunidades. Então, queria parabenizar o nosso governador Sérgio Cabral, o secretário Rodrigo Neves, toda a sua equipe, a nossa equipe do governo federal, que tem junto aqui com a equipe do governador Sérgio Cabral, parte dela, inclusive, roubada da gente, Tiago, lá do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, mais uma contribuição do Brasil Sem Miséria, aqui ao Rio de Janeiro, que é parte da equipe, são os nossos gestores lá de Brasília, Presidenta. E queria parabenizar todos vocês do Estado pelo excelente trabalho, por essa parceria. Queria parabenizar também o nosso prefeito Eduardo Paes, toda a equipe, e é junto que nós conseguiremos, não só com complementação de renda, tirar a população da pobreza, mas levar oportunidades e bem-estar a essa população. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a senhora Sônia Santa de Oliveira e a jovem Graziele Oliveira da Rocha a receberem das mãos da Presidenta da República, Dilma Rousseff, e do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, os cartões Renda Melhor e Renda Melhor Jovem. Você está acompanhando o momento exato em que a Presidenta Dilma Rousseff dá o cartão de número simbólico de 1 milhão e 500 mil usuários, participantes do Plano Brasil Sem Miséria. Este plano foi lançado em junho de 2011 e ele busca brasileiros que têm renda inferior a R$ 70,00 por mês. Segundo o IBGE, são mais de 16 milhões de brasileiros. Para uso da palavra, o senhor Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todas e a todos. Querida companheira, Presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff, querida ministra Tereza Campelo, ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, querido senador Marcelo Crivella, ministro da Pesca e Aquicultura, querida Helena Chagas, ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, querido José Leônidas Cristino, ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, meu querido amigo, companheiro, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, querido presidente da Assembleia Legislativa do Estado, querido companheiro Paulo Melo, cumprimentar a todos os deputados federais na pessoa da aniversariante do dia, Benedita da Silva, que já foi governadora do Estado, já ocupou esse palácio, cumprimentar a todos os deputados estaduais na pessoa do meu líder de governo, deputado André Corrêa, querido amigo, cumprimentar as vereadoras, aos vereadores, às prefeitas e aos prefeitos de todo o Estado do Rio de Janeiro, na pessoa da Aparecida Panicé, prefeita de São Gonçalo, a segunda cidade mais populosa do nosso Estado, depois da cidade do Rio de Janeiro. Queria cumprimentar todos os secretários municipais aqui presentes, nas pessoas do Pedro Paulo, deputado federal Pedro Paulo e deputado federal Rodrigo Bertlin, cumprimentar a todos os secretários estaduais, meus companheiros aqui presentes, nas pessoas do Regis Fischner, chefe da Casa Civil, e do querido secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Rodrigo Neves. Presidenta, hoje nós estamos aqui com dezenas de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, sociedade civil, a imprensa, num palácio restaurado, o Palácio Guanabara, palácio que foi moradia da Princesa Isabel, a mulher que teve a coragem de libertar os negros brasileiros e não brasileiros da escravidão. Esse palácio foi recém restaurado e esse palácio tem história. E eu quero primeiro destacar, ao lembrar da Princesa Isabel e desse palácio, que nós estamos vivendo realmente um novo momento do Brasil. E num momento como esse de integração social, de distribuição de renda, de celebração de avanços sociais, eu quero aqui dar o meu abraço e os meus parabéns aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Lewandowski, pelo voto de ontem em defesa das cotas no Brasil. Eu tive a honra de, como presidente da Assembleia Legislativa do Estado, aprovar a primeira lei de cotas do Brasil estadual e hoje, como governador, ter enfrentado aqueles reacionários que queriam na Justiça derrubar a lei, conseguimos vencer no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e não só isso, ampliar as cotas, ampliar a bolsa aos cotistas, dar uma outra dimensão e um outro valor aos cotistas no Estado do Rio de Janeiro. Hoje é um dia de celebração, um dia de avanço de distribuição de renda. Ontem eu recebia, presidenta, o governador-geral do Canadá. A senhora o recebeu anteontem. E eu dizia a ele, o que eu tenho dito a diversos convidados estrangeiros que vêm ao Rio de Janeiro a respeito do Brasil. O que está acontecendo no Brasil? E o que é diferente em relação a outros países emergentes, os chamados BRICS e até mesmo os não BRICS? O Brasil, ele expande a sua economia, ele passa de sétima para a sexta economia do mundo, possivelmente chegando nos próximos anos à quinta economia do mundo, mas distribuindo renda. E, ao mesmo tempo, presidenta, com um grau de estabilidade democrática, de aprofundamento democrático, que não há comparação em outros países emergentes como o Brasil. Aqui nós temos uma sociedade livre, aqui nós temos uma imprensa livre, aqui nós temos partidos livres, justiça livre. Esse conjunto de ações, o valor democrático aprofundado do Brasil, a distribuição de renda, são conquistas muito próprias do Brasil. Então, eu celebro isso porque, às vezes, a gente não se dá conta desse processo integrado que vive o Brasil. Hoje é um dia de celebração, aqui no Estado do Rio de Janeiro, de um Estado que vive um grande momento da sua história. O Estado que, segundo o Ministério da Indústria Comércio Exterior, o MIDIC, foi o Estado que mais recebeu investimentos nacionais e estrangeiros em 2010. E, possivelmente, quando os dados do MIDIC de 2011 estiverem consolidados, será também o Estado que receberá, terá recebido o maior volume de investimentos nacionais e estrangeiros. O nosso orçamento do Estado do Rio de Janeiro saiu de R$ 35 bilhões para quase R$ 65 bilhões. O nível de crescimento do Estado, ele hoje celebra-se aqui, o nível de crescimento social, de avanço social. Isso se dá, Presidenta, porque o Presidente Lula, e agora a senhora, tem desenvolvido no Brasil políticas republicanas de integração. Cabe aos Estados, aos municípios, aproveitá-las, desenvolvê-las. O Renda Melhor, o Bolsa Família Carioca, são programas exatamente consequência desse trabalho extraordinário que teve nascimento no Bolsa Família, tão criticado no início, e depois com o lançamento no seu governo do Brasil Sem Miséria. Quero aqui destacar alguns pontos importantes, Presidenta, que fazem desse programa no Estado do Rio de Janeiro também um programa com uma sinergia superior a demais programas no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um programa já há mais de dois anos, que é o programa do Bilhete Único Intermunicipal. É o único Estado do Brasil em que as 20 cidades da região metropolitana têm os seus moradores o apoio do governo do Estado para a sua mobilidade. Isso significa, senador Marcelo Crivella, que um cidadão de Japeri, um cidadão de Nova Iguaçu, um cidadão de Duque de Caxias, um cidadão de São Gonçalo, um cidadão de Maricá, um cidadão de Tanguá, um cidadão de Rio Bonito, um cidadão de Itaguaí, de Seropédica, enfim, da cidade do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, da periferia da cidade do Rio de Janeiro, companheira Bené, eles têm a garantia da empregabilidade, porque o custo da passagem, o custo da condução, já não é mais um peso na vida deles. Essa é uma revolução silenciosa que hoje tem dois milhões de usuários, presidenta, diariamente no Estado do Rio de Janeiro, dois milhões de usuários. Foi um processo construído com muita consistência, incluindo trens, metrô, vans legalizadas, ônibus e barcos. Um processo construído pelo secretário Júlio Lopes, pelo secretário Regis Fischner, pelo secretário Wilson Carlos, e que hoje permite que o empregador, seja a empregadora doméstica, seja o empregador pequeno de micro negócio, pequeno negócio, não opte por alguém que mora perto e não discrimine alguém que mora longe por conta do custo da passagem. Esse programa, presidenta, levou o Rio de Janeiro a ser a região metropolitana do Brasil, segundo o Caged, com o menor índice de desemprego do Brasil. É a região metropolitana com o maior nível de empregabilidade do Brasil. Agora, isso caminha numa direção que é a direção da pessoa com capacidade competitiva. E aí vem o programa da senhora, o Brasil sem miséria. E aí, presidenta, com todo carinho aos demais ministros, o meu xodó chama-se Tereza Campelo. A ministra Tereza Campelo, ela une coração e razão. Isso é uma coisa extraordinária, porque ela elabora, age e se sensibiliza. E tem uma equipe extraordinária que eu queria aqui homenagear na pessoa do Tiago Falcão, que é um grande quadro que coordena o Brasil sem miséria. E eu tive a honra, a satisfação de ter um quadro extraordinário com as mesmas características que a Tereza Campelo. Um deputado estadual que havia sido vereador da sua cidade em Niterói, já no seu segundo mandato, e que eu convidei para ser secretário de Assistência Social e Direitos Humanos e que realiza um trabalho que eu reputo sem nenhum ufanismo o melhor do Brasil, que é o secretário Rodrigo Neves. O Rodrigo, com a sua equipe, com o Antônio Claré, esse grande quadro do Governo Federal, com os grandes quadros que nós trouxemos do Governo Federal, me desculpa, Presidenta, para nos ajudar, junto com o Rizolia, que nós trouxemos também do Governo Federal, secretário de Educação da Caixa Econômica, elaboramos esse programa Rio Sem Miséria. Tivemos, já foi aqui celebrado a parceria desse grande brasileiro, desse grande pesquisador, eu acho que é o homem que mais conhece gente no mundo, é o maior pesquisador de gente no mundo, que é o Marcelo Neri. Marcelo, muito obrigado a você, que nos ajudou no Bilhete Único Intermunicipal e que nos ajudou no Renda Melhor. E aí, Presidenta, é tão bom quando a gente tem um prefeito como Eduardo Paes ao nosso lado, de verdade, isso aqui não é jogar com festa, não, porque o Eduardo ele é muito aplicado, ele é muito dedicado. Por exemplo, eu falei aqui do Bilhete Único Intermunicipal, nós lançamos, em seguida veio o Bilhete Único da cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda capital do Brasil a ter o seu programa de Bilhete Único, que é um grande sucesso na capital, porque aqui é uma cidade também com distâncias muito longe. O Renda Melhor foi inspirado no Brasil sem miséria, mas eu não tenho vergonha de contar aqui não, o Rodrigo sentou com a equipe do Eduardo Paes à frente do secretário Pedro Paulo, secretário Rodrigo Betrin, esse craque é o Pedro Paulo, que é o grande coordenador do governo como o Regis aqui, junto com o Betrin, Rodrigo Neves e as equipes trabalharam em conjunto. Já com a experiência do Nery dada, o Nery já tinha dado a experiência a gente no Bilhete Único Intermunicipal e deu para o Eduardo no Municipal. O Nery tinha dado a experiência no Família Carioca e nos deu no Renda Melhor, isso sob os auspícios e estímulos dessa grande ministra Tereza Campelo, que me ligava toda hora, me estimulava. Ela foi a Japeri e vibrou. Japeri, Presidenta, fica na Baixada Fluminense, é uma cidade que tem o IDH abaixo, nós começamos por lá. Se a senhora for hoje a Japeri, houve ampliação do comércio, não é, Timor? Ampliação do comércio, cresceu a economia da cidade, então a cidade de hoje é outra e é uma cidade longe. A minha família tem um samba da Em Cima da Hora, que é uma escola de samba de cavalcante onde nasceu meu pai, onde a minha avó mora até hoje, que diz assim, o suburbano quando chega atrasado, o patrão mal-humorado diz que mora logo ali, mas é porque não anda nesse trem lotado, com o peito amargurado baldeando por aí, imagine quem vem lá de Japeri, imagine quem vem lá de Japeri. Então, Japeri, eu desfilei nesse ano na escola, eu devia ter uns 13, 14 anos e desfilei na Em Cima da Hora nesse samba. Então, essa celebração aqui não é trivial, um milhão e meio de pessoas. Obrigado a senhora porque enxergou o Bolsa Família, fez o Bolsa Família 2.0, 3.0, 4.0, que é extraordinário estabelecer 70 reais per capita, é muita ousadia da senhora. No Brasil, se a senhora for na ONU e ver o que a ONU classifica como mínimo, a senhora já está dando um banho. E aí, nos convocou. A senhora convocou, a senhora sabe que a senhora tem fama de comandante. Nos convocou, eu chamei a galera, falei, olha, vamos criar um programa complementar de renda, estuda qual é o padrão de renda do Rio de Janeiro, realmente tem que ser acima de 70 reais e chegamos a 100 reais. Essa moça aqui, que tem oito filhos, ela ganha mais de 500 reais do complemento entre nós e o governo federal. Isso muda a vida das pessoas. E tem outra coisa, presidenta, com todo o respeito, com todo o respeito mesmo que eu vou falar aqui de coração, desculpa os homens presentes, 99% é na mão das mulheres, porque a mulher é muito mais responsável do que os homens. porque tem muito homem, infelizmente, tem muito homem safado que separa da mulher e também separa da família dos filhos. É verdade ou não é? Não é isso? Não é isso? Olha lá a cara delas. No lançamento do Renan Melhor, eu falava isso, presidente, todas elas, olha, muito, quer dizer, porque existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Existe ex-mulher, mas ex-filho, então você entrega na mão da mulher, a mulher vai gastar, não é, gestuda? Vai gastar com seriedade, com competência, com dignidade, é o que está acontecendo. Nós estamos ajudando não só essas famílias, mas nós estamos ajudando, sobretudo, presidenta, a economia dessas cidades. Esse dinheiro circula na cidade. São Gonçalo, são 30, 25 mil famílias, Duque de Caxias, 35 mil famílias em Duque de Caxias. Quer dizer, isso muda a vida de 35 mil famílias e muda também a mercearia, o armarinho, que a mãe começa a comer melhor, comprar melhor a comida para as crianças, roupa na cidade, quer dizer, a economia da cidade ganha. Presidenta, muito obrigado por ter vindo, obrigado, Tereza, por ter feito questão dessa celebração. Eduardo, eu e nossas equipes estamos muito honrados, os prefeitos também de todas as cidades estão de parabéns com seus secretários. Muito obrigado. Obrigado.